Bom dia, família de oração, que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida. Hoje, sábado 11 de setembro, nós vamos orar em favor da sua vida. Eu vou orar por você. E eu quero que você saiba que Deus, Ele não abandona os seus. Deus, sendo grandioso, poderoso, único, Ele não despreza nós, que somos seres pequenos, insignificantes. Saiba que a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, sobre a tua vida, e que Deus não te despreza, e que Deus também não tem prazer no sofrimento de ninguém. Pelo contrário, Ele veio nos dar vida e vida com abundância. E essa vida abundante, ela acontece pela fé, quando nós nos tornamos pra Deus. Ele também disse na palavra, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outro. Quando eu me torno pra Deus, quando eu me volto pra Deus, quando o ser humano, ele reconhece no seu íntimo, que sem Deus ele não é nada, e que ele precisa de uma força maior, superior, que vem de Deus e que é Deus. Então, essa pessoa passa a buscá-la, ela se torna pra ele em oração, em perseverança. Ela se entrega a Deus de corpo, alma e de espírito. Ela vai buscar dentro da palavra a direção da vida dela. Ela se molda pra que as atitudes dela estejam de acordo com Deus, com a palavra. Então, é nesse momento que a unção, o poder desse Deus, vem sobre a vida da pessoa. E essa oração faz parte desse exercício. Você acordar pela manhã buscando a Deus, apresentando o seu dia a Deus, vindo aqui orar conosco, é um sinal de que você está se tornando pra Deus. E ele se tornará na sua vida em poder, removendo o sofrimento, removendo a tristeza, a angústia, a depressão, toda a fraqueza, desânimo, tudo aquilo que de ruim tem feito parte da sua vida, tudo aquilo que tem feito parte, sabe, das suas atitudes, do seu jeito de ser, Deus vai remover, vai te renovar e vai operar milagres. É por isso que nós temos orado todos os dias, à meia-noite, inclusive hoje, meia-noite, eu quero fazer um convite especial. Estaremos em consagração e vamos fazer mais um clamor pelo casamento, pela vida sentimental em um todo. E eu queria que você participasse dessa oração, preparando a foto, a peça de roupa, a aliança, a certidão de casamento, porque nós vamos ungir. Você vai preparar um óleo sagrado, um azeite, que nós vamos estar apresentando a Deus e vamos ungir para que o seu casamento, para que o seu relacionamento seja abençoado. Hoje o clamor da meia-noite vai ser em prol de todos os casamentos e eu te convido a participar, tá bom? E agora nós vamos falar com Deus, consagrando o copo com água e determinando bênçãos sobre a tua vida. E Ele vai te responder e você verá a grandeza dEle, a majestade dEle, os milagres se cumprindo e se manifestando em toda a tua vida. É momento de oração, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé, meu Pai, com a fé de milhares e milhares de pessoas que nos acompanham aqui pelo YouTube, pelas listas de transmissão no WhatsApp, no Telegram. Meu Deus, estende a tua mão poderosa e grandiosa, Senhor, e remova esta dor, esta infernidade. Essa pessoa, meu Deus, que vê a doença crescendo, se multiplicando, ganhando força, meu Pai. Senhor, toca a tua unção e remova o câncer. Esse tumor, meu Deus, ele comece a secar e desaparecer do corpo desta pessoa, as dores, as inflamações, meu Pai. Toda a infecção, a febre, meu Deus, que não cede. Toca, meu Pai, nos rins paralisados. Toca, meu Deus, nessa ferida que não cicatriza, nessa diabetes, meu Pai, purifica o sangue desta pessoa. Toca, Pai, no pâncreas. Toca, Pai, no fígado. Toca no estômago, meu Deus, nos rins, no baço. Meu Deus, remova o nódulo, o cisto. Remova, meu Deus, esse nódulo na tiroide, o inchaço, essa fibromialgia, as dores que essa pessoa sente, meu Deus. Esse pendão que foi rompido, meu Pai. Meu Deus, toca para cicatrizar essa pessoa que sofreu uma cirurgia, meu Pai, e que se recupera. Meu Deus, seja o toque do teu poder, reestabelecendo, cicatrizando, curando, fazendo esse osso colar, meu Pai. Meu Deus, remova as dores da coluna, essa hérnia de disco, meu Pai. A inflamação no nervo ciático, essa bulcite, essa artrite. Meu Deus, toda a dor que essa pessoa sente. Ela mal pôde dormir à noite, meu Pai. Há pessoas que nem dormiram, que viram, meu Pai, até esse momento de aclarear, Senhor. Meu Deus, estende a tua mão de poder agora. E toda a dor, Senhor, toda a infernidade, essa pressão alta, baixa. Meu Deus, a artéria obstruída. Esta cegueira, meu Pai, essa sequela de derrame, essa paralisia, a asma, a bronquite, meu Pai. Meu Deus, essa insuficiência respiratória. Meu Deus, essa sequela de vírus. A fadiga, meu Deus. O esquecimento, meu Pai. A fraqueza nas pernas, meu Pai. Eu ordeno que, em nome de Jesus, toda a dor, toda a depressão, toda a angústia, meu Deus. Deus, tristeza, vazio, Pai. Todo o desânimo seja repreendido. O desemprego, meu Pai. O fracasso, a derrota. Meu Deus, toda a amarração, briga, vício, toda a destruição. Em nome de Jesus, sonha dos caminhos. Sonha desta casa. Meu Pai, eu peço ao Senhor que, assim como chega esta oração até esta pessoa, chegue também o poder, chegue a unção e a cura. E esta água, Pai, se torne um santo remédio. Se torne estas águas, Pai, o remédio infalível, o remédio dos céus, para curar, Senhor, toda e qualquer infernidade do corpo físico e da alma, meu Deus. Caia por terra, Senhor, toda a inveja. Esta pessoa que ora comigo, Senhor, que estava carregada, cercada, meu Pai, por invejas, por trabalhos arriados feitos contra a vida dela. Esse mal é totalmente desfeito e a tua luz resplandeça, meu Deus, sobre ela, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crer, diga que assim seja, graças a Deus. Beba desta água agora. Lave um pouco das suas mãos, como eu faço aqui. Lava o seu rosto, toca no teu corpo, aonde você sentia dores, porque a unção de Deus, ela se move na direção da tua vida. Receba, tenha um sábado de vitória. Comece o seu dia com a benção desse Deus, porque Ele é contigo. E a meia-noite eu aguardo por todos vocês nessa oração dos casais e da vida sentimental. E eu vou pedir que se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui do lado direito nessas letras vermelhas. Basta você clicar em inscrever-se, vai aparecer o desenho do sininho. Clica no sininho, depois vai aparecer três abas. A primeira diz todas. Clica nela, é gratuito. Você está inscrito no canal, está debaixo da nossa cobertura espiritual e Deus estará lhe abençoando. E se essa oração te faz bem, compartilha ela com aqueles que você deseja o bem, com aqueles que você ama, com aqueles que você quer que eles sejam abençoados. Se você quer ver os abençoados, é só compartilhar. Que Deus te abençoe e até meia-noite.